Fala, torcedor colorado! Estamos em campo mais uma vez por aqui e para falar sobre a chegada de René, o novo lateral do Colorado, informações, números e salário do novo contratado do Inter. E ainda tem centroavante que foi destaque no São Paulo e atualmente joga na Liga Americana, que o Inter está de olho. Quer saber quem é? Então vem com a gente! E se você não é inscrito por aqui, se inscreva, clica no botão vermelho e ativa o sininho para você não perder nenhum momento que entrarmos em campo por aqui. E é claro, não deixe de dar o seu like e compartilhar o vídeo com a galera, isso ajuda demais o nosso canal. E tem lateral chegando no Beira Rio e trata-se de René. Nesta segunda, o lateral foi confirmado como reforço do Clube do Povo para a temporada. O lateral vem do Flamengo e no Clube da Gávea, René atuou em 207 partidas, onde conquistou 10 títulos. Atualmente estava com pouco espaço com o técnico português Paulo Souza, tendo feito apenas 3 jogos na atual temporada. René tinha vínculo com o rubro negro até o final desta temporada, mas em dois meses já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair do mengão de graça. Por isso, a diretoria rubro negra não dificultou em nada o negócio. Em seu antigo clube, o lateral recebia cerca de R$ 210 mil mensais, valor que deverá ser mantido e deverá ser pago mensalmente pelo Colorado. René chega para disputar a titularidade com o Moisés, que se recupera de lesão, e com o Paulo Vitor. Nessa que é uma das posições mais questionadas do atual elenco de Cacique Medina. Segundo o jornalista Lucas Collar, o Inter está de olho no atacante Brenner, um dos grandes nomes do São Paulo no Brasileirão de 2020, onde o tricolor brigou pelo título até as últimas rodadas. Brenner atualmente está na Liga Americana, na MLS, atuando pelo Cincinnati. Diferente do tricolor paulista, onde ele marcou 22 gols em 44 partidas e ainda deu 4 assistências, na terra do tio Sam a coisa é bem diferente. Na última temporada foram 8 gols em 33 partidas. E nessa temporada ele ainda não balançou a rede. O Inter tentaria um empréstimo e corre contra o tempo, já que a janela fecha nesta terça-feira, dia 12. Ou seja, se tiver negócio, terá que ser urgente. Mas e aí, torcedor, o que você achou da chegada do René? Bom nome para a lateral? Chega de fato para brigar pela titularidade? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E eu queria saber o que você acha do Brenner. Apesar dele não viver um bom momento nos Estados Unidos, jogou muito bem aqui no futebol brasileiro pelo São Paulo. Seria uma boa se ele viesse de fato? Deixa aqui nos comentários também. E é claro, antes de ir, não pode faltar aquele convite. Acessa lá, portaldocolorado.com.br E saiba de tudo, tudo o que acontece com o Internacional. Janela está fechando, olha. As notícias estão quentes, então quer saber de tudo? É só ir lá no portaldocolorado.com.br, ok? É isso, eu volto a qualquer momento. E é claro, saudações coloradas! E é só isso. E é isso, é isso! Vamos lá.